Música Na época do Arabhanina Bendosa, havia um local que tinha uma cobra muito perigosa. Essa cobra já tinha mordido algumas pessoas e o veneno dessa cobra era um veneno mortal. Ela mordia e a pessoa infelizmente morria. Quando o Arabhanina Bendosa soube da situação, ele perguntou para mostrarem para ele aonde era a cova, o buraco dessa cobra. Ele foi até lá, ele colocou o pé dele próximo do buraco da cobra. A cobra não teve a menor dúvida, ela saiu da sua toca e vendo uma pessoa parada lá, ela abriu a boca com aqueles dentes afiados e nos dentes tinham aquelas bolsas cheias de veneno e ela mordeu o pé do Arabhanina Bendosa. E em seguida, a cobra começou a passar mal e a cobra morreu. O Arabhanina Bendosa com ele não aconteceu absolutamente nada. As pessoas estavam olhando, não podiam acreditar, aquela cobra perigosa tinha morrido. Eles pegaram a cobra e para que as pessoas vissem o milagre, eles carregaram a cobra junto consigo até o Beis Medrash, até a casa de estudos. Chegando na casa de estudos, contaram toda a história e perguntaram, alguém tem uma explicação para isso? Os sábios explicaram o seguinte, não é a cobra que mata, é o pecado que mata. Quando a cobra morde com o veneno, se a pessoa tem um pecado, aí o veneno faz efeito e a pessoa morre. Por causa disso, o Arabhanina Bendosa, que não tinha pecado nenhum, quando a cobra mordeu ele, o veneno da cobra não fez efeito nenhum, sob o Arabhanina Bendosa. E pelo contrário, a cobra é que acabou falecendo. No momento que os sábios falaram isso, as pessoas comentaram, pobre daquele que se encontra com uma cobra, porque em geral as pessoas têm pecado. Mas complementaram, e pobre da cobra que encontra com a Arabhanina Bendosa. Não tem problema é que não existe. Não tem problema. Não tem problema. Se encontrou com a Mozega demói, para ser maravilhoso, Não tem problema desperdito. Obrigado.